Música Priscila Darotti, estilista da Animalian. Priscila, o que vocês prepararam para a passarela verão 2012? Olha, esse verão ele vem com uma sensualidade mais velada, tem muita delicadeza, tanto nos trabalhos manuais, tem bastante coisas artesanais, bordados, delicados, sobreposição de transparência, comprimentos um pouco mais longelíneos, mais saias midi, então a gente mantém a linha do sensual, mas de uma outra forma, apresando mais a delicadeza e texturas mais suaves. Música